Começou de novo esse trem, velho Ah, ele já cancelou a live, vamos ver Uma hora e uma Não, 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 não E aí Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para mobilização. E aí 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 O aquecimento acabou hora de começar isso E aí 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 Eu vi aqui. Depois vão mandar para Fake Verifiquem Valeu Dois ricon encouraging Vou pegar um helicópter Ana Royal Muito bem soldado. Marca um ponto para a sua equipe Muscle Calma Tranquila Caixa Turma Players Caixa O que é isso? É, tenta em voltar. O Júlio, eu não sei o que a gente faz, é bom deixar isso, compra depois, fraga. Já achei oito mil, já achei oito mil. Pega aí, vai pegando dinheiro, vamos tentar comprar a caixa. Achei quatro mil aqui, boa. Bora Júlio, vem cá, vamos lá de helicóptero, chega. Loja, vendedor marcado. Você vai fazer o quê? Vou comprar a caixa e você vai comprar o Devin, um cangaceiro. Ó. Só tá lá na prisão a caixa. É, ué. Deixa o lanche comigo. Ficou uma caixa aqui ó. Pega aí, pega ela, pega ela. Eu tô com uma caixinha e placa na mão. Puta merda. Cai lá Devin, cai lá, cai lá, isso cangaceiro, cai lá e pega. Pega aí então, não espera, não espera. Pega aí então, não espera, não espera. Tá do ano, rapaz. Cade o Reizinho? É o Reis que for muito longo pra vocês. Reizinho. O Rikon é depois. Vamos aprender, vamos aprender o jogo. Pega uma teleguiada, Deidin. Deidin, pega uma teleguiada. Viu? Viu o helicóptero, manda bazuca. Vou lutear aqui, hein? Placa, alguém tem caixa de placa? Tá comigo, não, lute aí, pô. Não dá pra não. Eu quero sair da torre não, que eu tô de resíduo. Ah, eu tô aqui embaixo. Beleza. O Rikon tá se fechando. Sem munição. Tem que ter que derrubar. Tem nada. Olha o helicóptero lá. Eu piloto. Pediram caixa lá. Ah, olha. Os caras vão ruxar. Os caras vão ruxar. Os caras vão ruxar. Eu vou derrubar, eu vou derrubar. Eu tô com a bazuca aqui. Eu piloto. Derrubei um lá, velho. Tem que subir então. Vem, Cazessar, sobe lá na tele. Muito teleguiada. Atou sim, vou pegar a Ivete. Eu vou na frente. Onde? O helicóptero tá por ali, ó. Eu não sei se eles ligaram fora. Deixa pra lá. O cara é fora, ó. Cadê o helicóptero? Não tem helicóptero lá não, pô. Não vão vir aqui não. Não, vou pegar minha arma lá, velho. Terminado de lutear mesmo, deitado. Muita caixa aqui ainda, hein? Vai. Tem, eu tô luteando aqui também. Relocando, esquece. Lutea tudo, galera. Tô sem munição. Tô sem munição. Aí vai, velho. Tem aí, Dural. Saindo. Boa. 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 Esquece isso. Mas pra que você mandou isso? Inimigo marcado. Hostil. Opa, tinha uma caixa de munição aqui, ó. Melhoria de campo. Ah, os caras indo rushar nisso lá, velho. Veículo inimigo. Relocando. Eu vou pular. Vou pular, ó. Veículo aqui. Esse cara tá engraçado, você tá vendo? Esse corre do lado, esse corre do outro. Será que dá tempo? Não, tem uma caixa ali, ó. Não vou fazer mais, não vou arriscar. Tem que fazer e-pon, tem que fazer e-pon daqui a pouco. Você tá sendo rastreado por um regime inimiga. Olho aberto, rapaz. Ó, tem uma caixa de munição aqui embaixo. Alguém tá sem caixa. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Tá indo. Vou pegar, eu vou... Acho que eu vou ter que soltar, que eu vou ter munição, viu? Tá vendo. Embaixo, longe. No andar de cima. Vem aí, ó. Achou? Não, ainda não. Não vou fazer os rikon, não. Contrato de rikon pronto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Baixa o calibre aqui. Melhoria de campo disponível. Eu vou lá pegar o rikon lá embaixo. Tá, pega. Nós só ativa ele. Preciso de placa. Preciso de placa, velho. Tá comigo. Eu tô subindo na torre. Vou soltar de placa aqui. Tá, estão subindo? Estamos, estamos. Vou soltar aqui embaixo, ó. Só tem aqui embaixo, ó. Vou soltar a munição. Tem munição aqui. Eu vou lá pegar o rikon aliado a caminho. Alguém já passou aqui embaixo? Espera, espera. Eu. Eu. Ah, tá, beleza. Ele tava com a porta-beta. Que aquece de armamento aliado a caminho. Eu nem vou nessa caixa agora. Vou esperar definir onde vai se fechar pra ver que o senhor pega sniper ou a auge. Bora, pode pegar, Júlio. Tô procurando aqui, peraí. Achei outra caixa de munição. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Bora, tem que pegar o Fred. Já vai pro próximo aí, Júlio. Tá em cima, tá em cima. Ah, beleza. Eu tô voltando. Tô voltando. Você tem que ir buscar, hein. Já acho que todo mundo não dera, não. Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Já vai caminhando pro outro que eu acho que dá tempo que você chega lá. Bora, Lingo. Eu piloto. Tô achando que vai ser aqui, ó. Indo pra lá. Lingo laranja aí, ó. Vamos lá. Cadê o outro recon? Vamos, Júlio. Pega o outro recon, Pega o outro recon. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Quero ir. Nós vamos passar nessa loja. Na caixa, na loja. Bora. Vou tentar aqui. Bora, na caixa. Vai, 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 vai. Vem cá, chegando. Vou te botar. Vai fechar em papilante. Vai fechar em papilante. Vai fechar aqui, ó. Fuzil de assalto marcado. Apareceu mais de con lá. Na prisão, não. Agora vamos na loja. Estação de contra e estação de contra e posicionado. Cancela isso. Bora. Deixa o nosso clima. Ok. Decidi... É... Estou com tudo já, velho. Estou com tudo. Eu estou com um caixa de munição e estou com um ataque de dispersão, eu acho. Isso. Eu estou full. Vou passar uma máscara. Máscara. Está aqui o dinheiro. TCUBEYMAR Spreading também. Aqui é dinheiro. Eu estou full demais. Estou full. Bora, bora, bora. Bora. Chuta. Chuta para onde ou então... Convo um vante. Convo um vante, cangaceiro. Triple vante, cangaceiro. Eu tenho, eu tenho. Triple vante. Triple vante. Vai, 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 vai. Rápido cangaceiro. Já tem caralho Bora naquele recon Pega os dois Pega os dois helicópteros Vamos fazer o recon Se der a gente não faz Só pega, só pega Confia, confia na minha cal Pega dinheiro Vai, vai, vai Bora Já vem Vem nós quatro Vem nós quatro aqui Vem gente Os caras estão vindo rushar Vai para a delega Vai para a delega Vem 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 para a delega Tá, estou fazendo ele com a aqui Vem aqui nós não é aqui Tá Minhas clima vai ficar aqui Tem que botar Clemo aqui Não dá cara Vou pegar o G Beleza Vou pegar o caixa de munição Já solta aí uma caixa de munição aqui Já vou soltar a minha Já vou soltar a minha Tá Pronto Pronto Todo mundo de revive Todo mundo Fulzaço Colocou Clemo nessas portas de baixo aqui Coloca aqui no começo De baixo não Coloquei só na janela aqui Quem que entrou Eu Inimigo marcado Pode desviar aí para ir mirando Olha eu não vou dar cara Já se aproximando Vamos para a zona segura Tem placa Colar Mega Não vai ter uma galera aqui Nesse abertão aqui Vou pegar Vá para a próxima área E assecure o perímetro Será que vai ter calado Tem movimento Olha eles vão ruxar tá São ruxadores Eles vão ruxar Estão vindo já Tá se aproximando Não tem ninguém Tem não Tem não Só quebrei uns vidros Boa É Velho Será que vai fechar para lá Para a casa amarela Isso que é Bula Sossega Beleza Sossega Você está no meio Mas da última face O cara quer ir lá fazer Recon Está doidinho para ir lá Fazer Recon Calma Estou perguntando Tem que comunicar O cara está mirando O cara está mirando desinar Para a gente Aqui Mas é ruim Não acerta um Vocês compraram caixa de placa? Eu comprei Boa Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta E aí a gente dá só A gente dá só o clip Calma O caminho está aqui Né Derrubei lá dentro Do barracão Que tinha um cara lá na janela Snipando Boa Chine Chine Vã de inimigo acima Alvo atacado Chubei um A Boa Cadê o cara? Não vejo mais Entrou Entrou dentro Da porta Ai Nossa Eu estava carregando A arma Véi Eu vim preparar a bazooka Os esperto Vão vim de carro Aqui Cara Está lá naquela janela Do roxo Terminalizei Tem cara lá na esquerda O cara lá no roxo O cara lá no roxo O cara lá no roxo Fui atingido Fui atingido Fui atingido Está indo Estão tretando Lá Dois squads Morre Morre Aquele cara Bicou Só que não Se tivesse um mercado Aqui Eu até dava para vocês arriscar Lá que nós comprávamos Vocês aí mesmo Mercado Nossa Temos nossos helicópteros ali Ainda Não Mas não adianta Cara Se aproximando Realocando a zona segura Eu tenho Eu tenho Reposicionado Alvo marcado Não deu Estava com dinheiro na hora Estou na mira Sem shield Sem shield O outro O outro O outro Eu vou Mear o caminhão do Ele 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 O outro Ele 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 Mataram ele e os caras voltaram, estou sem claca. Estou com caixa aqui, solta não, pera aí que já me deram, já me deram. Eu estou sem reserva, solta, solta. Aí, na casa do lado, nossa senhora, nessa casa do lado aí. Dá um clique aqui. Cadê a caixa? Estão vindo, estão vindo. Subiram aqui, olha. Acerta, está atrás. Meu Deus. Solta, 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 solta. Vai dar certo. Correta. Ataque de despertar e atingir. Usando confusão. Paguei. Cadê a caixa de placa? Ataque aéreo de precisão a caminho. Cuidado aí. Cadê a caixa, na verdade. Boa. Olha o caramba. Ai, 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 ai. Tá vindo, tá vindo, pera. Mira, 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 só mira. Ai, 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 ai. Não desce não. Escorrei, ai, ai. Vai, 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 vai. Minha data. Boa, Júlio. Tem outro, Júlio. Tem outro, Júlio. Tem outro. Tem outro, Júlio. Volta. Aí. Boa. Ô, gente tava pesado aqui. Ainda, Júlio. Ai, que merda, que merda. Que merda, mano. A mobilização final está sendo preparada. Termina a luta. Já dica. Acosta para o seu lado. Realocando a zona segura. Toma. O seu companheiro foi marcado como procurado. Inimigo, 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 inimigo. Vamos comprar não, ele... Tá de boa, tá de boa. Eu até ia dar ideia, porque aí se a gente conseguir segurar... Pediram caixa ali ó, vão ter que atravessar. Mira essa bazuca nessa outra casa aqui ó, Devin só fica aqui ó. Isso, mira aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, caixa de placa, caixa de placa. Movimentação. Tô sob ataque. Não, se aprofimando. Tem, ó, tem um até de máscara aqui. Tem quem tá pegando de máscara. Não, tem um sniper do outro lado, velho. Mas ele vai ter que vim, é só ficar feio. Daqui a pouco eles vão ter que vim. É só não morrer pra ele. Só não dar uma cara pra ele. Não tem mais mercado, velho. Reposicionando. Ó, tá amarelo na parede, hein. Tá amarelo na parede. Tô tendo contato. Vim, vão ficar na janela. Deixa eles não atirarem. Vai dar certo, Felipe. Tá, tá. Lá embaixo tem um. Eu tô com uma também. Vou soltar a minha aqui, porque eu tô sem bang. Solta. Alvo marcado. Soltei. Seguindo. Inimigo marcado. Movimentação. Estão rotacionando? Os caras já estão rotacionando? Estão. Inimigo marcado. Movimentação. Estão rotacionando? Inimigo marcado. Não. 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 Ele não. Ele não. Só toque o inimigo também. Deleza. Morre não, Ligo. Passe a placa, Ligo. Se abaixo. Vem pra cá. Boa, boa. Ô pega a bola, ó. Tá subindo? Subiu a escada aí, Ligo. Subiu a escada aí, ó. Subiu a escada aí, ó. Nãããão! Bora, mira ali! Vai subir, vai subir. Deixa baio. Subiu a escada. Aí! Não! Não! Tá subindo. Aí! Aí! Tá subindo! Tá ali, tá ali, tá ali ó. Mira, 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 mira. Da um click, da um click, dá um click. Ah, eu vejo ali. Eu vejo ali. O alvo do centro do seu perigo. O cavalo. Ali, tem cara ali no jogo. Reposicionado. Malvo na casa. Calma. 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 É só fechado. Caraca. Era um quanto que era? Um cara, um cara. Tem quatro squad ainda, calma. Quatro squad ainda. Tá se aproximando. Eu tô vendo a solta-se a hora. Tá indo. Tem um time ali, ó. Nós temos que passar pra outra casa. Se quiser soltar a caixa de munição para a gente fazer bug. Passei por outra casa, passei por outra casa. Passei por outra casa. Também passei. Bota Clemo, bota Clemo, bota Clemo. Só vem e bota Clemo. Eu não tenho Clemo. Vocês estão achando que nós estamos lá, velho. Boa. 3 Squad 9, 3, 3, 3, 3, ou 3, 4, 2. Estão tudo do outro lado aqui. Eles estão na direita aqui. Realocando. Estão se matando. Estão na direita. Estão na direita. Estão na sua esquerda, Júlio. Estão na casinha aí. Estão seguindo. Estão seguindo. Errou. Estão no Hoverак Marcos. Fecheçaram. Tem cara ali no roxo. Tem cara ali aqui, oh. Está fechando. Estão naiec. Estão nascendo. hn. Eu não tenho pressionista, não tenho pressionista. Derruguei um, aí o outro, só mais um, só mais um, só mais esse, tá restando o Júlio. Ah, moleque, jogou cima! Que que é isso? Eu vou pra caralho. Puta merda! Boa! Poxa! Que velho, que loucura, cara! Tá ficando difícil esse Warzone, mas pra nós não tem dessa não, rapaz! Aqui não! Aqui não, rapaz! Meu ataque, meu ataque salvou também, viu bicho? Salvou! Que nu! Mascarazinha que deu demais, acho que lá pra trás, cara! Que que é isso, cara? Ruxa na gente! Ruxa na gente! Ruxa que toma, rapaz! Ruxa na gente!